15 minutos começando com o seguinte questionamento, qual é o estado brasileiro que gosta de cavar? Qual que é? Ama pá. É isso que ama pá. Então eu vou falar pra você então, qual que é o estado brasileiro que eu vou enxergar no seu a**, você não parece essa apagaçada aí. Não sei qual. É o Peru. O Peru é brasileiro! O peru é nosso! Bom, gente, olha, você pode participar do nosso programa também, vindo aqui até o Maitá e gritando, Marcelo, The Britain, onde vocês estão? E a gente olha pela janela e bota você aqui pra cima. Aliás, onde vocês estão é um país que fica aqui perto do Turcomenistão e do Afeganistão, é onde vocês estão, que é o país que tem o maior número de refugiados. E o país que as pessoas não sentem frio? É onde os casacos estão. Né? Você pode realmente saber, que brincadeira. Você, desculpa, tem certas brincadeiras que não tem a menor graça, a gente se vicia nelas. Mas vamos aqui ler o e-mail de vocês. Tem um e-mail que vem da terra dos amadores de escavação, lá de Amapá. Né? Gente, o que é isso? Imite o Renato Russo cantando festa no AP. Vai rolar, vai rolar, bunda, lê, lê, nessa festa, aqui no meu AP. Garçom, vem cá, e sirva bem as visitas. Pode entrar, que vai rolar a birita, hoje é festa, lá no meu AP em Brasília. Vai rolar de tudo, vou até ver tua birita. Ai, festa no meu AP em Brasília, lá na Asa Norte, só vai ter gente forte. Opa! Olá, pessoal de Caruaru, Pernambuco. Eu gostaria que vocês fizessem uma amistad, é uma coisa absurda, eu não vou nem cantar isso. Porque é um absurdo. Olha, vocês que mandam e-mail absurdo pra gente aqui, por isso que a gente quer fazer um trocadilho. Ah, mas que saudade daquele tempo que as pessoas só pediam pra você imitar o Silvio, hein? Ah, é verdade. Olha aqui. Oi, Adineu, oi, Martin do rock, que abro. Gente, não é Martin, é Mártir. Mártir, 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 Mártir. O cara falou o quê? Meu nome é que abro, meu nome é The Bridge. Exatamente. Tá louco? Estou sentindo falta de uma coisa aí. Por que nunca mais o Kiabo tocou e ele não monta na lambreta? Por quê? Ué, não sei, porque não deu vontade, é. Então vamos fazer um monta na lambreta remix. Remix. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ele não monta na lambretta Ele não monta na lambretta I don't like lambretas I don't like lambretas every day Because I fall, I fall every day I prefer bicycles rather Because I'm a rapper and I Hey, give you my car I don't matter, it's a full car I wanna ride the car But lambretas, no, I don't know why I don't mount on their lambretas Do the better show! Take your feet out of the ground Take your feet out of the ground Lambretta, I want no high Take your feet out of the ground The lambretta, no, I don't know why Ele não monta na lambretta I don't want to go to the lambretta today Ele não monta na lambretta I don't want to go to the bicycle Ele não monta na lambretta Give me a car Go by foot, but not lambretta Go by foot, but not Ganhou o Remíquez da lambretta Um abraço aí pra grande galera do Ciclete com Banana Grandes mártires do rock and roll Grandes mártires do rock and roll Ciclete com banana É uma frase que é muito dita no Brasil Olha, gente, tem outro e-mail aqui bonitinho Da Julinha Julinha do Rio de Janeiro Ela diz o seguinte Olá Marcelo, olá Quiabo Tudo chão de Quiabo Que é de todo? Ah, eu gosto muito das máscaras que o Quiabo usa Quando ele vai tirar? Quando você vai tirar a máscara? Meu nome é Quiabo, meu nome é The Bridge! Ah, então vamos pular essa parte Ela diz também Queria que você comentasse as máscaras que ele usa O que elas significam? Da onde elas vêm? Ou elas vêm do mercado popular Gá, essa máscara aqui significa que Tipo, eu sou um cachorrinho e tal I wanna be your dog just like Iggy Pop, man Entendeu? É, claro Olha só, e outra coisa Essa aí é na tua cabeça aí Isso aqui representa estátua, né? Tipo, uma estátua da liberdade e tal Porque, tipo, eu fico meio parado Eu sigo o programa Então eu sou como se fosse uma estátua Só que é uma estátua que se move, entendeu? Estátua se move só quando tu dá dinheirinho pra ela Já percebeu isso? Agora, vem cá, vou fazer uma pergunta pra você Por que que é a estátua da liberdade? Não é a estátua da liberdade por quê? Se ela está com sorvete e casquinha na mão pra cima Um livrinho aqui assim Uma coroa Uma túnica, liberdade de quê? Qual é a liberdade que essa mulher tem? Não consegue nem andar, meu Deus Até vai cair o sorvete A minha túnica Entendeu? Não, faz o menor sentido Que liberdade é? Não faz o menor sentido Ainda mais nos Estados Unidos Que não tem liberdade de verdade? É mesmo? Não tem, não? Não Então tá, olha aqui Então eu gostei muito desse universo A estátua da liberdade Liberdade de verdade Sá na minha careta Por quê? Ué Ele não monta nada I grab a bicycle Give me a car Sá na minha túnica Sá na minha túnica I scream I'm gon' Sá na minha túnica Sá na minha túnica Sá na minha túnica And I go I'm gon' I'm gon' O que é você e eu vou dar um abraço? É uma pegadinha. Eu queria que você invaleia a estátua vindo. Me abraça, ele vem dando um abraço. Ia ser complicado, né? Um, dois de túnica, um, dois de túnica. Olha aí, que sacrilégio. Que coisa, Ilô? Sacrilégio. O Cristo que está aqui do nosso lado, aqui no Maitá, aqui em Bota. Vocês sabiam, o pessoal que está no Brasil, o pessoal do Amapá, aqui no Brasil, sabiam que aqui no Maitá fica a estátua do Cristo Exentor? Quer dizer, ali em cima, o Corcovado é aqui do lado, né, meu querido? Então, posto isso, que legal, bacana. A gente pode entrar na comunidade do Orkut, na minha casa, eu vejo o Cristo. Fora isso, nada muda nas nossas vidas. Mas olha, só quem ganha dinheiro são as estátuas vivas. Que se o cara, imagina como deve ficar Duque de Caxias parado na estátua, falando, pô, ninguém joga uma moeda em mim, cara. Eu lutei por esse país, eu dei minha vida por esse país, eu estou aqui montado num cavalo, vestido com a roupa ridícula, com o chapeuzinho na cabeça. E vocês só jogam a moeda para esse cara ridículo de prateado que se move, ah, quando eu estou aqui ridículo. Ah, não, que coisa. Quer dizer, que país é esse que dá valor ao cara que se move, mas não dá valor ao Duque de Caxias? Que é essa? O Duque de Caxias que se manteve na Série B e tem o estádio Marrentão, em homenagem ao Romário. É o Tricolor lá da Baixada Fluminense e que se bobear, ano que vem vai encontrar nossos times aí na Série B. Que é essa? Vamos sair dessa, vamos sair dessa, vamos sair dessa, por favor. Agora, se você tivesse uma estátua em sua homenagem, o que seria essa estátua? Ah, seria uma estátua do Rock'n'Roll. Tá certo. E você? Se fizessem uma estátua em sua homenagem, como seria essa estátua? Se eu fosse imortalizado como estátua? Ah, sei lá. Colorida. Eu acho que seria uma espécie de uma gárgula. Olha, eu não seria uma pessoa se eu fosse imortalizado. Se eu fosse uma estátua e fosse imortalizado, eu ia ficar em cima do Copacabana Palace e assim, ó. Tipo uma coruja, mais ou menos, que simboliza a sabedoria. Seria a estátua dos marombeiros, assim, ó. Alegre, sorrindo, como eu sempre sou. E sentada, de preferência. Seria gay, né? Pelada, assim. Toda lua. Toda lua. A minha estátua não é uma estátua grupal, sexual. E sim uma estátua sobre as pessoas que lutaram para poder ter o seu direito. Bom, é, tá aí. Que bacana. Agora tem também outra categoria, que é a estatueta. Estatueta que rima com borboleta, que é um animal tão simpático e colorido. É verdade. Que muitas meninas tatuam na boca, né? Ou no braço, nas costas. E o seguinte, a estatueta, o Oscar, né, cara? As pessoas levam o Oscar como um prêmio para casa. E o Oscar se chama Oscar porque um cara chamado Oscar, né? Criou o Oscar. Que bom. É que nem a Torre Eiffel, que foi o Eiffel que criou. O Oscar foi o Oscar que criou. Imagina se fosse criado pelo Wesley. And the Wesley goes to Robert De Niro. I'm very happy to get this Wesley. Wesley is gonna live in my house in Beverly Hills. I put Wesley in my stante and everything goes fine. Até o bloco que vem. Rani, o que você faria com Wesley? Ah, rapaz, eu pegaria esse Wesley aí e pegava ele.